Música Olha gente, vou mostrar pra vocês a folhinha que eu fiz pra Fernanda Aqui eu botei, né? Fiz a sacolinha, botei essa fivelinha pra ajudar Põe aqui, põe aqui, vai, bota aqui Vocês acham, gente? São coisinhas simples, mas esse aqui Nossa, eu comecei aqui, trabalha com a coordenação motora fina da criança Isso, agora a mamãe vai te ajudar E também tá ensinando a fechar, né? A fivelinha, né? O cinto, vai Muito bem, agora puxa aqui, puxa aqui Puxa, puxa, muito bem, vida Fernanda, puxa aqui, ó, puxa aqui, aqui, Fifi, ó Isso aqui, gente, é pra trabalhar, né? Pra criança É, fazer o lacinho, né? Do cadastro do tênis E... Cadastro do tênis Fernanda, puxa aqui pra mamãe, ó Isso aqui trabalha com a pegada da pista Trabalha com a coordenação motora fina Fernanda, ela gostou disso aqui Pega aqui pra mamãe, vai, solta Não, ó, tu vai pegar aqui, ó Vai Ó, Fifi Olha, tu vai apertar assim E vai puxar, ó, aperta aqui, ó E puxa, aperta Aperta, mamãe, ó, e puxa, ó, aperta Aperta Tu tem, ó, deixa eu te ensinar Tu tem que apertar aqui, ó, aqui, ó Aperta aqui, aperta, aperta Vai, aperta 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 Dificuldade, mas a mamãe vai trabalhar Ela vai aprender Então, é pra criança Agora, abre o saquinho, abre Abre Aperta Fernanda Aqui, trabalha com a pegada da pista também Coordenação motora E pra criança aprender Aperta aqui, Fifi Aperta 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 Não, Fernanda Aperta 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 Pega o lápis Me dá Agora fecha 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 Você tem que botar a mãozinha de apoio Isso Muito bem Muito bem Abra a sacolinha aqui Abra Abra a sacolinha Ó, a mãozinha de apoio Abra a sacolinha Abra Tira o tecido Fecha a sacolinha Fecha Tira o tecido Agora fecha a sacolinha Muito bem Agora, Fernanda Você vai pegar Ó Ó Vai abrir isso aqui E vai prender O tecido aqui Ó Vai, prenda o tecido aqui Pra mamãe Ó Deixa a mamãe te ensinar Ó Tu vai pegar isso aqui Ó Ó Ó Fifi Tu vai pegar isso aqui Ó Ó A mamãe vai botar o tecido E você vai prender Agora prenda aqui Prende Prende Vai Pega Pega Abre Fernanda Abre E isso Vai Prende Vai Prende Tá vendo que ela faz isso A maioria dessas crianças Esses autistas tem dificuldade Na pegada da pinça Então isso aqui A gente tá trabalhando com o que? Corda na sua motora fina Pegada da pinça Entendeu? Então a Feila tem essa grande Grande Dificuldade Então isso aqui é o que? Muito estímulo Muito trabalho Muito estímulo Fernanda Aqui é uma Uma arrozinha Pra ensinar Abutuar a camisa Desabutuar Ela vai tirar Né? Esse tecidozinho Que não é uma florzinha Eu botei só um tecidozinho É Vai botar Né? Sim Diz 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 Vai tirar Para a Feila Tira aí Tira pra mamãe ver Tem que ser Tem que ajudar Fernandinho Tem que fazer isso Agora põe aqui Pra mamãe ver Dois Bota aqui Sim Bota Ok Bota 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 Então aqui é muito estímulo Muito trabalho Tô mostrando pra vocês Né? Fora o livro Essa folhinha Também depois Eu vou fazer um tapetezinho Pra brincar no chão Um tapetezinho sensorial Com algum materialzinho Pra brincar Deitar no chão Em cima Então é isso Meus amores Tô mostrando aqui pra vocês Né? Essa folhinha de estímulo Né? Sensorial Que eu fiz Pra Fernandinha Né? Quem se interessar Só falar comigo Tá? Assim, ó Puxa, ó Você vai abrir assim Vai Aqui, Fefe Tira aqui Pega aqui Aí vai puxar Solta aqui Pega aqui, Fernanda Isso Põe aqui, Fernanda Bota Bota o Vai Pega aqui, ó Fefe Põe aqui Ó, esse aqui Não vai E puxa aqui Puxa aqui, ó Puxa Puxa Pernanda aqui, ó Puxa Puxa assim, ó Pronto Vendo Vendo? Abre aqui Tira, ó Tira Abre aqui Pra eu ver Abre Pega Vai Abre Guarda o lápis Guarda o lápis Calma Fecha aqui Fecha Vai, segura Você segura aqui, ó Põe a mãozinha de apoio, filha Pra segurar Vai Fecha Fecha Mamãe tá ajudando Ó, Fernanda Pega a mãozinha de apoio E fecha, ó Muito bem Agora, Fernanda Vamos soltar o O tecido O tecido Solta o tecido Pega Não, é assim, Fernanda Ó Pega aqui, ó Vai Isso Muito bem Agora, prende aqui Prende aqui Prende aqui Prende aqui, ó Vai Não, você vai botar Nesse dois dedinhos aqui, ó Vai Prende, vai Muito bem Agora, solta esse Solta Muito bem Prende agora aqui Prende Vai Você consegue Vai Muito bem Segura Muito bem Muito bem Agora, vem aqui Abra a sacolinha Abra Guarda o Guarda o paninho Guarda o paninho Na sacolinha Guarda Não Tem que guardar Abra A sacolinha Abra Abra E guarda Tira aqui Tira isso aqui Tira Com as duas mãozinhas Vai Tira Guarda 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 Fecha a sacolinha Fecha Fecha a sacolinha Fecha Fecha assim Tira o outro Cabeça Sempre com as duas mãozinhas Muito bem Guarda Na sacolinha Guarda Guarda Na sacolinha Vai Tira o outro Guarda Tem que estar sempre com as duas mãozinhas Ajudando Fazer assim Não é puxar Vida Tem um jeitinho Isso Vai Tira com as duas mãozinhas Não é puxar Fecha Um jeitinho Guarda Guarda Na sacolinha Guarda Vai Muito bem Muito bem Agora vamos tentar esse Minha princesa linda Esse aqui ó Fernanda Vamos tentar esse Ó Esse aqui Fernanda Ó Esse aqui Feópsio Esse aqui ó Você vai apertar E puxar Vai Vai Aperta 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 aqui ó Aperta Aqui Fernanda Ó Tem que trabalhar com a pegada da pinça Coordenação motora fina Pega Vai De novo De novo Vai Vai Aperta Não tem que puxar não Fernanda É apertar assim ó Aperta 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 pra eu ver Aperta Muito bem Agora abre aqui Vê o que tem aqui dentro Abra 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 Fefei Abra a boquinha do saco Abra Tu pode abrir ó Tu vai vir e abrir ó Ó Tu pode abrir ó O que tem aqui dentro A mamãe pode botar A bombom aqui pra você Sabia Muito bem Só faltou E esse daqui Que a mamãe vai te ensinar Que é pra amarrar o cadarço Do seu tênis Né Que tem no livro O tênis é a coisa mais linda Fale sim mamãe Fale mamãe Fale mamãe Obrigada Não é legal Não é bonito Né Sim Me sai sai Bye bye bye